Tô aqui com a minha amiga Maria Eugênia, que vai ceder a cabeleira pra eu fazer esse corte repicado lindo e maravilhoso. Sem cortar muito, pelo amor de Deus, hein? Um pouquinho, né? Não pode tirar o comprimento, gente, senão eu começo a chorar. Ela chora mesmo, ela faz escândalo. Eu tô apegada com esse cabelo. Mas ela confia, no fundo ela confia. Não, confio. Vambora, vai. Pega a tesoura. Eu que vou cortar o seu hoje, Herô. Senta aqui que quem vai repicar esse cabelo sou eu. A primeira coisa é dividir o cabelo no meio. Bem Zé bonitinho mesmo. E aí eu vou pegando as mechas, eu vou levantar bem o fio e vou desfiando. Calma, tudo isso? Só um pouquinho. Eu uso a ponta da tesoura pra desfiar pra não ficar marcado. Meu cabelo todo tá indo embora. Porque toda vez que você corta o cabelo com a tesoura reta, ele fica muito marcado. Então eu gosto de desfiar a pontinha. Dá pra cortar sozinha? Não aconselho cortar cabelo sozinha. Deixa eu testar. Só uma mecha. Não se empolga. Cortar cabelo é coisa pra cabeleireira. Então eu fui pegando mechas aleatórias e fui fazendo o contorno de toda a cabeça. E aí pra desfiar mais o cabelo e deixar ele um pouco mais leve, eu volto pro começo e vou usar outra tesoura que é a tesoura desfiadeira. É uma tesoura de dente. Ela é mais fininha. E aí eu vou desconectar mais ainda a ponta desse cabelo. Pra deixar ele mais desfiado e muito mais leve. Olha isso aqui. Não tire o comprimento. Cuidado com o seu cabeleireiro, viu amiga? É assim, ó. A gente pede pra não tirar o comprimento, volta, ó. Uma fiapa desse na mão. Isso aqui é do quê? De comprimento. Legal. Você vê como já melhora com essa tesoura? Melhora, tava... Eu achei que quando passa a outra tesoura fica meio quadrado, né? É, fica muito... Mas por isso que é importante usar essa tesoura pra dar essa leveza. Tá em V no fundo? Não tá em V e eu não vou deixar em V, Maria Eugênia. Cabelo em V se usou muito nos anos 80 e começo dos anos 90, mas graças a Deus foi uma moda que passou. E eu espero que volte. E ela tenta resgatar... A vontade de ter um cabelo em V é um sonho, assim, uma coisa reprimida que o Heron não deixa. Uma coisa que ela não entende é que quando corta o cabelo em V, você exazia demais o comprimento. Então a lateral fica desproporcional à parte de trás. Acho tão bonito. Esteticamente eu não acho bom. Eu acho bonito. Acho lindo. E ela sempre insiste. É que ela é meio retrô, sabe? Ela gosta. Vocês vão ver, ainda terem um cabelo em V. E vai ser referência. Vai todo mundo vir aqui e falar, Heron, em V, é igual o da Maria Eugênia. Imagina. Eu vou morrer. Acabou, ele me mata. Nunca mais vai querer cortar meu cabelo. Essa pomba tá muito ressecada e é importante tirá-la até pra dar um caimento melhor. Como eu desfiei bastante o cabelo, ela fica muito vazia. Então ela vai terminar um pouquinho mais encorpada. Agora eu vou lavar o cabelo da Maria Eugênia e depois mostrar como a gente pode finalizar de uma maneira super contemporânea. Então, eu lavei o cabelo da Maria Eugênia com um shampoo específico pra cabelos coloridos. Isso é muito importante pra você que usa coloração. O shampoo pra cabelos coloridos, ele tem um pH mais baixo, o que ajuda a manter o pigmento mais na fibra. Então o cabelo não vai desbotar mais. Ele vai ter mais durabilidade na cor. Isso é muito importante. Depois, a gente aplicou uma máscara hidratante com nutrientes também que vai deixar o cabelo mais brilhante, mais solto e macio. E agora, a gente aplicou o protetor térmico. Hoje em dia, tem no mercado vários tipos de protetores térmicos. Específico pra tirar frizz, outros pra, além de proteger do calor de aparelhos térmicos, pra proteger da cor, pra dar brilho. Então é muito importante você achar o protetor térmico de acordo com a necessidade do seu cabelo. E depois do cabelo escovado, eu adoro usar um spray finalizador. O spray, ele não serve só pra fazer penteado. Depois da escova, ele pode tirar um pouco o frizz, dar mais durabilidade na escova. Eu amo o spray hoje em dia porque ele é flexível, ele tem memória. No decorrer do dia, você vai passando a mão no cabelo, o cabelo vai ficando mais lindo ainda. Bom, como vocês estão vendo, esse é o corte finalizado. A gente escovou. É um repicado que funciona bem em cabelos longos, médios e você pode brincar com a textura. Então hoje em dia é permitido você repicar cabelo crespo, ondulado e até mesmo liso. E até mesmo liso. E aí E aí E aí E aí E aí